Eu estou tranquilo, calmo. Eu dormi bem, sem pesadelos. Eu estou alerta e atento. Tenho plena consciência do meu espaço e daqueles que estão à minha volta. Eu estou atento. Focado no essencial e alheio a todo o resto. Eu já não quero te ver no chão. Isso aí. É isso, porra. Eu tenho uma água. O futuro é incerto, mas... Não estou preocupado. O que é? Vou contar com os mais próximos de mim. Eu vou viver. Vai, eu quero morrer. Eu vou amar. Não. 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 Agora! Ah! 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 F***! 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 Friday night. About 9pm. So, assuming you're watching this, you're a lifter. Are you getting ready to go out and get f***ed up tonight? Now, there's nothing wrong with that inherently. But if you actually want to get big and make progress... What the f*** are you doing? I'm just going to take pragmatic decisions. I'm not going to allow me to leave distractions. I'm not going to allow me to think about non-important things. I'm prepared. Ready to fulfill my functions in the best way possible. I'm focused only on the essential. I'm in all the rest. And I'm not going to depend on anyone or anything. I'm not going to be a problem. I'm not going to be a problem. BATIMENTO SINCE 1247. Enviado. I'm not going to be mml. I'm not going to be a problem. Thanks! BATIMENTO SINCE 1218. Tchau, tchau.